A novela Os Dias Eram Assim, da TV Globo, é uma das coisas mais sujas que já se fez na dramaturgia de televisão. Conta coisas que não eram verdade, conta coisas falsas, quer mostrar uma imagem ruim do regime militar, quer mostrar que os guerrilheiros eram bonzinhos e que os militares eram maus, quer mostrar um país diferente do que foi a realidade, porque só quem viveu naquela época pode saber o que realmente foi. Só quem viveu naquela época sabe que Dilma Rousseff, Aluíris Nunes Ferreira, que hoje está no PSDB, Jacques Wagner, José Dirceu, o marido de Dilma Carlos Araújo, eram pessoas da luta armada, pegavam em armas, roubavam bancos, aliás, eles não roubavam, o nome que eles usavam era expropriar bancos. Então, eles queriam dinheiro, assaltavam bancos, roubavam carga na Baixada Fluminense, roubavam o trem pagador da Santos Jundiaí. Isso tudo aconteceu no regime militar? Sim, o próprio Aluíris Nunes era guarda-costas e motorista de um grande terrorista. Isso ele não conta, isso ele esconde. Então, a Rede Globo quer mostrar que o regime militar era mal contra a população. Mentira, mentira pura. A população tinha segurança, existia segurança pública, existia pleno emprego, existia educação. Não tinha aluno que batia na professora, não tinha aluno que batia na diretora, não tinha tráfico de droga dentro de sala de aula, não tinha aluno que ameaçava professor com arma. Isso no regime militar não existia. As pessoas podiam sair, voltar de madrugada com segurança. As pessoas tinham pleno emprego, você escolheu o emprego que você queria. Tudo isso acontecia? Sim. Existia tortura? Sim, existia tortura. Contra quem? Contra os guerrilheiros armados. Contra os guerrilheiros comunistas, sim, porque era uma guerra. Quem partiu para a guerra não foi o regime militar. O regime militar apenas defendia a nação livre. A nação livre, sim, porque o que os comunistas e guerrilheiros queriam era colocar aqui no Brasil uma ditadura cubana. Isso não sou eu que estou inventando. Isso está em todos os vídeos que vocês podem colocar, pega na web todos os vídeos de guerrilheiros confessando o que eles queriam. Guerrilheiros que confessam como matavam até companheiros que eles achavam que os estava traindo. Até isso tem nos vídeos. Essa história da Dilma dizer que ela lutou pela democracia, eu digo que é mentira. Isso é mentira grossa e grosseira. Dilma, José Dirceu, Rui Falcão, Pimentel, Franklin Martins, gente que sequestrava a gente. Isso tudo que a TV Globo está colocando no ar não passa de um lixo filosófico com o objetivo princípio de querer criar uma má imagem dos militares no momento que a gente vê, que a gente constata que os políticos, há 30 anos, na sua maioria absoluta, com raras exceções, vêm vivendo de corrupção, vêm vivendo de mentiras, vêm usufruindo a corrupção, vêm usufruindo a mentira. E vêm falando merda para a população. Então, essa novela que a TV Globo coloca no ar, os dias eram assim? Bem, uma emissora que tem Roberto Irineu como presidente. Roberto Irineu que renega a origem da TV Globo, que foi sim criada pelos militares, com o pai de Roberto Irineu, Roberto Marinho, com o objetivo de dar respaldo de mídia ao regime militar. Com Roberto Irineu, que se não fossem os militares, Roberto Irineu não tinha dinheiro nem para ir para Maricá, quanto mais para viajar para a Europa. Se não fossem os militares, Roberto Irineu e sua família não receberiam, de dividendos anuais, 2 bilhões, 2 bilhões de reais. Então, Roberto Irineu, sei lá porquê, talvez por um problema psicológico, por um problema psiquiátrico, alguma coisa que talvez um bom psiquiatra pudesse resolver, coisas do passado, quando ele era muito, muito apegado à sua mãe e tinha ódio de seu pai, Roberto Marinho. Quem sabe agora o Roberto Irineu esteja jogando este ódio familiar de adolescente que não pôde fazer isso contra o pai na época, esteja jogando isso agora contra a sociedade capitalista. Quem diria um dos maiores bilionários do Brasil fazendo campanha comunista na sua própria emissora de televisão. Que vergonha, Robertinho! Tchau!